Nós que não comemos, rabo de couro, tadinho, olha como é que o bicho é bobo, soltou ele, olha aí, tá aqui a ratiçã aqui, mas como nós preserva a natureza, matar o bicho à torre não vai, ele vai correr agora. Ele faz igual o pescador. Olha lá, cutuca nele pra correr. Eu vou pular. Aí que bobinho. Aí que besta. Foi nós pisar e... Vai bobo. Olha esse, tá? Amor? Amor? Aí. Que bonito. Vai embora, vai embora. Olha lá, vai cavar mais, ó. Aí. Olha como é que o bicho pra cavar ele gira, ó. Ó. Aí, ó. Deixa eu ir bem, só. Pensa num bicho forte, rapaz. Pra não arrancar ele do buraco teve que ser dois. Aí, ó. Coisa linda, hein? Valeu, galera do canal. Tamo junto. A gente tem que conservar também, né? É só destruir, não. Tamo junto. A ratição aí. Vamos que vamos.